Finaleira do Mundial de Futebol, haja coração, haja emoção, e eu quero ver como é que tá o placar desse bolão. Rimo? Acho que 2x1, sofrido. 2x1, pra Alemanha. A gente vai ganhar, porém, 1x1 e pênaltis. 2x0, Brasil. Vou colocar 2x1. Sabe quem pontuou no bolão? Sabe quem pontuou no bolão? Ninguém, gente. Ninguém pontuou no bolão, 7x1. Tá difícil. Me empresta aqui o roteiro. Infelizmente, nossa seleção não conseguiu chegar até aqui, mas vamos que vamos, porque o jogo que palpitaremos vai ser Alemanha e Argentina. Alemanha e Argentina. Eu me recuso, ó, só queria avisar pra vocês, pra todo mundo aí, que eu tô sendo obrigada a participar desse bolão. Vamos que vamos, então. Eu não sei se vocês estão por dentro aí das histórias dos mundiais, mas a Argentina, los hermanos, né, os caras têm dois títulos mundiais. Primeiro em 78, depois em 86. Lembrando que em 86 nós tivemos a Argentina e a Alemanha na final, 90 também. Em 86 a Argentina ganhou, 90 foi a Alemanha. Quem será que leva agora, hein? Pois é, Caco. Mas, ó, vou te contar uma coisa, viu? Desde 90, que a seleção argentina não passa nem das quartas de final. Né, Maradona? A Alemanha é um dos países que mais disputou os mundiais e, claro, que mais fez gol. Então, vamos golear os argentinos que eles não merecem ganhar. A grande estrela da Argentina é o jogador Messi. Todo mundo conhece, é aquele tchutchuco, né? Ele já ganhou aí o prêmio de jogador do ano, quatro vezes. É a grande aposta aí dos nossos irmãos. Uma das armas do time alemão é o Mesut Ozil. Olha só a pronúncia germânica. Mesut Ozil, de apenas 21 anos, que brilha muito no futebol. Meu Deus, eu tô meio na bad aqui, cara. Porque, ó, dá uma olhada. A Argentina já tem dois títulos mundiais. O Brasil tem cinco, não é legal. Sete é um número que eu não gosto mais. É óbvio que eu não vou deixar a Argentina ganhar de jeito nenhum. Eu vou ficar rezando em casa. Vai ser 2x0 pra Alemanha. Então é o seguinte, vai dar a Argentina, vai ser 0x0. Vai pras penalidades máximas e vai dar a Argentina no final pra ficar com tria. A gente continuar como penta, assim, por um bom tempo. Eu vou apostar na Argentina. Eu acho melhor apostar na Argentina pra tirar um pouco essa coisa, né, rivais e tal. Porque são nossos vizinhos, estão aí. E aí é melhor apostar neles do que nos caras que deram uma surra na gente, né. Tá muito recente, tô ferida ainda. Não quero falar nisso da Alemanha. Vou apostar 5x0 pra Argentina. Aqui, ó. Ó, soprou. Soprou aqui. É 1x0 a Alemanha. Alemanha vai ganhar, beleza? É, vai ganhar. Eu acho que a Argentina vai fazer o dela também. Mas a Alemanha vai levar e eu vou colocar um 3x1. Fim de campeonato e fim de bolão. Quem será que levou o prêmio tão esperado dessa disputa? Então, você não vai perder, né. Segunda-feira sai o resultado. E utilize a hashtag Bolão Mix Diário pra colocar quem você acha que vai ganhar. Óbvio, coloca raiz, raiz, raiz. Põe lá meu nome. E vamos lá, segunda-feira, o vencedor.